Copa do BX, Copa do BX, Copa do BX, Copa do BX Pra bom, pra bom deles entra aqui na favela Copa do BX nunca perdeu guerra É muita bala nesses alemão A nós caí, que brotou só os moleque guerrilheiro Pra defender o comando beberão Aqui só tem que ir à disposição É a tropa do BX, Copa do BX, Copa do BX, Copa do Lagoinha, Caralho Ah, avisa lá que a Lagoinha tá Tudo secado no vermelho E se tenta, tu vai se complicar E o fiel é guerrilheiro Ódio, com certeza o BX está É muita bala nesses alemão Um recadinho pra ter que apurar Vai ser rajado no verão Pode botar tudo pro alto, porque o BX é rico Pode botar tudo pro alto, porque o BX é rico É muita, é muita, é muita, é muita bloco É muita, é muita, é muita bloco Se tá aqui na lagoinha, tu sabe que corre risco Já pegou a mó visão, tu já tá sendo visto O zíperos é listo, porque o BX é rico Troca do mexe Troca do mexe Troca do mexe Brabão, Brabão dele entra aqui na favela Troca do mexe nunca perdeu o que é É muita barra nesses alemãs Pra nós cair, de proteção os moleque guerrilheiro Pra defender o comando vermelho, aqui só tem que ir à disposição É a tropa do BX porra, tropa da lagoinha caralho Ah, avisa lá que a lagoinha tá, tudo cercado no vermelho E se tenta, tu vai se complicar, e o fiel é guerrilheiro Ódio, com certeza o BX está, é muita bala nesse ADA Um recadinho pra ter que apurar, vai ser achado no vermelho Pode botar tudo pro alto, porque o BX é rico Pode botar tudo pro alto, porque o BX é rico É muita, é muita, é muita, é muita, muito, 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 muito Se tenta vir na lagoinha, tu sabe que corre risco Já pegou uma visão, tu já tá sendo visto Os impalões é lixo, porque o BX é rico É muita, 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 é muita